O crime aconteceu nesta rua, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa, na zona norte de Anápolis. De acordo com a polícia, o suspeito, um homem de 56 anos, teria discutido com a vítima, um jovem de 24 anos, depois que ele encostou o capacete no vidro do carro do suspeito. Os dois, que estariam alcoolizados, teriam brigado aqui mesmo, no meio da rua. Depois disso, o suspeito pegou o carro e foi embora, mas antes passou com o veículo por cima da vítima. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista disseram que se assustaram com a atitude do suspeito. Foram elas que acionaram o corpo de bombeiros e chamaram a polícia. Serão requisitados os exames necessários, oitiva de vítimas e testemunhas, além de outras diligências que forem necessárias, de acordo com o entendimento da autoridade policial, que presidirá o feito. O suspeito foi encaminhado à central de flagrantes em Anápolis e preso por tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências da cidade. Câmeras de segurança de comércios da região podem ajudar nas investigações. O inquérito será encaminhado à delegacia, responsável por a apuração dos fatos e apuradas as circunstâncias e motivação dessa situação, dessa ação criminosa. Obrigado.